A seguir, o jeitinho delicado e a pureza dessa menina são capazes de encantar todo mundo. Venha participar dessa história, nos Clarita. TNN, todas suas emoções. TNN, todas suas emoções. TNN, todas suas emoções. TNN, todas suas emoções. Por amor que habita em seu coração, uma lágrima se volta um flor. Luz Clarita. Orfanato Nossa Senhora de Guadalupe. Orfanato Nossa Senhora de Guadalupe. Estão tão lindos, mas não sei por que Deus me deu tantos filhos. Acho que ele exagerou. Esse feijão tropeiro está delicioso. Você cozinha com mãos de anjo, Cata. Não exagera, Francisca. Não exagera. Anda, vá dizer à luz Clarita para dar banho logo nas crianças, porque eu já vou servir o café. Cata, você se sente mal? Não. Já passou. Você não tem se sentido bem, Cata. Larga isso tudo agora mesmo e vai descansar. Mas, Francisca, na cozinha sempre tem muito o que fazer. E eu cuido de tudo. Vai me obedecer, anda. Não, não, não insista. Me deixe. Por favor, Cata. Você tem que se cuidar. Faz isso pela sua filhada. Pela, pela luz Clarita. O patrão pode não gostar. Não devemos avisar a ele primeiro. Jamais gostei da arrumação dos móveis. Por isso vamos mudar tudo. A sala virá para cá e a mesa ficará perto da estante. E essa poltrona fora daqui. Mas, senhora, o patrão... Eu sou a noiva de Mariano Dela Fuente. E futura dona desta casa. Eu quero que me obedeçam imediatamente. O que foi, filha? Por que tanto escândalo? É a dona Bárbara que está pensando que é a dona da casa. Chegou dando ordens em todos. Mandou tirar os móveis da biblioteca. O patrão vai se zangar? Rock, para onde estão levando esse móvel? A dona Bárbara mandou levar para o porão. Levem de volta para a biblioteca. Por que mandou que levassem a poltrona? Quis fazer uma surpresa, meu amor. Deixa-me arrumar tudo. Você vai adorar. Agradeço a sua intenção, mas eu gosto assim mesmo. É meu espaço e espero que entenda. Sim, claro. Coloquem no mesmo lugar. Sim, senhor. Muito obrigado. Podem ir. Manoela, lamento que tenha decidido não ir comigo. Inauguração do novo hotel. O senhor sabe que eu não gosto de sair. O que quer que eu traga? Nada, obrigado. Recolha isso, por favor. A Bárbara vai, não vai? Sim, vai comigo. Mas voltaremos hoje mesmo. O que foi? Você não gosta da Bárbara? Gosta mais dela do que de mim. Meu amor, o que é isso? Como pode dizer isso? Você sabe que eu te adoro. Você e seu irmão são as duas pessoas mais importantes para mim. É a minha mãe. Manoela, sua mãe foi o grande amor da minha vida. Infelizmente, ela faleceu. Papai, a Natália disse que você vai se casar com a Bárbara. É verdade? Falaremos disso depois. Ela não gosta de mim. Isso não é verdade, filha. Natália? Sim, senhor. Você andou falando com a minha filha sobre mim e a dona Bárbara? Às vezes, senhor. Vejo muito mal. Eu não gosto de indescrições. Sim, seu Mariano. Que isso não se repita, Natália. Eu fui claro? Sim, senhor. Desculpe. Ah, e não esqueça de dar para Manoela o remédio para a tosse na hora. Sim, senhor. Bom dia, senhor. Bom dia. Repreendeu você? Foi. Por quê? Só porque eu disse para Manoela que seu Mariano talvez se casasse com a dona Bárbara. E você acha isso pouco? Como você pode dizer isso para a pobre menina? Por favor, tia. Todo mundo já sabe. Mas mesmo assim, deve ser mais discreta. Senão um dia vão nos dispensar desta casa. Se eu fosse embora desta casa, eu morreria. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja sobre vocês e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podem ir em paz. A missa terminou. Damos graças a Deus. Quantos faltam tomar banho, nos Clarida? Já terminei, Francisca. Só está faltando enxugar, vestir e pentear a pátia. E como se comportaram desta vez? Olha como me deixaram, pareço até uma esponja. Já servimos o café. Sua madrinha preparou cada coisa que dá até para chupar os dedos. Para, para, Pai. Vamos, crianças. Está na hora de tomar café. Espere, irmã Caridade. Eu ajudo com essas pestinhas. Obrigada, Francisca. Seu remédio, Manoela. Eu não gosto. É muito amargo. Mas vai curar sua tosse. Eu ponho no suco e assim vai ficar gostoso. Eu já disse que eu não gosto. Toma, Manoela. Vai te fazer bem. Claro, né? Não é você que tem que tomar. Se eu tomar e for gostoso, você também toma. Ah, é? Então vai. Experimenta que eu quero ver. Mas não tem sabor ruim. Quer ver? Me dá aqui, Natália. Por favor. Viu? Toma também. Quer um pouco de café, José Maril? Não, obrigado, Natália. Eu já vou. Ou um pouco de chocolate quentinho? Não, obrigado. Quem sabe outra coisa? Natália, por favor. Eu não quero nada. Tudo bem. Não fique zangada. Você vem almoçar? Não. Vou almoçar com a Erika no clube. Que interessante. Por que diz isso? Meu pai sai com a barba e você com a filha dela. Essas coisas acontecem? Eu já vou. Comporte-se bem, hein? Eu sempre me comporto bem. Ah, menina. O que vamos fazer para que essa carinha algum dia possa voltar a sorrir? Tchau. Luz Clarita está lá dentro, irmã? Sim, padre. Ficou arrumando a parte. Obrigado. Irmã Caridade, eu não quis contar nada na frente da Luz Clarita, mas a Cata está me preocupando. Por que ela continua mal? É. Agora há pouco ela quase desmaiou. Eu tive que levá-la para o quarto. Oh, meu Deus. Se acontecesse alguma coisa com a Cata, seria horrível para a Luz Clarita. Em um instante, vou terminar de vestir e pentear a Paty. Depressa, porque eu preciso falar com você, Luz Clarita. Oi, Paty. Os padres sempre precisam falar com alguém. Há quanto tempo você não se confessa? Deixa eu lembrar. Peraí, vira. A última vez foi... Deixa eu ver, peraí. Ah, ah! Quando soltei o rato de brinquedo na aula de música. Mas o que está acontecendo? Silêncio, silêncio! Claro, eu me lembro. Perfeitamente. E a última... Ah, lembrei. Quando assustei a Francisca e comi a aranha de plástico. Os caminhos da vida não são como eu pensava, como ele imaginava. É, padre. Isso já tem um mês. E não acha que um mês é muito tempo para uma menina ficar sem se confessar? Depende do comportamento dessa menina. Está exatamente aí a gravidade do assunto. Porque um passarinho me contou que ultimamente você tem cometido muitas travessuras. Se contaram uma mentira tão grande, não deve ter sido um passarinho. E sim uma putre. Em quantas crianças você deu banho esta manhã? Em 15. E não se cansa? Como é que eu vou me cansar? Aqui no orfanato a minha madrinha é a rainha da cozinha. E eu a rainha do banho. Eu fico muito contente quando trazem um bebê novo. E não é muito trabalhoso? Sim, padre. Mas é um trabalho muito lindo. Porque tem mais gente para eu amar. Mais gente para amar. Os homens mais importantes tentam encontrar uma solução para os problemas do nosso mundo e não conseguem. E uma menina encontra a solução mais simples e mais lúcida. Mais gente para amar. Vamos logo, padre. Senão o café vai esfriar. O que acha de eu me confessar depois? Seria muito melhor, não acha? Por quê? Porque de barriga cheia o coração fica mais contente. E quando a gente está contente diz tudo a verdade. É mesmo. Vamos. Espera-nos, Clarita. Sabia. Às vezes eu penso que era você quem devia escutar a minha confissão. Nem brinca com isso, padre. E do jeito que o senhor Tagarel não poderia guardar nenhum segredo de confissão. Claro. Vamos logo, padre. Estou com fome, senhor. Eu estou morrendo. Então vamos. O Epler dos Anjos, México. Sejam bem-vindos, senhora. Obrigada. E os preparativos para a inauguração? Está tudo pronto, senhor. Se quiser, podemos dar uma volta para ver se está tudo de acordo com a sua preferência. Muito bom. Vamos, Bárbara? Sim, podemos ir. Ah, é lindo. É uma joia arquitetônica. Podemos começar pelo pátio da capela, se quiserem. Claro que sim. Vamos? Uhum. Um detalhe curioso deste lugar é que os arcos superiores são do século XVII. E os inferiores são posteriores ao século XVIII. Agora eu entendo por que está tão orgulhoso com este hotel em particular. Levou um pouco mais de seis anos para completar a restauração. Agora finalmente é uma realidade. Só existe no mundo uma mãozinha tão suave e tão delicada que é a sua luz clarita. Te trouxe essa florzinha, madrinha. Ah, obrigada, meu amor. É muito bonita. Estamos com pouco tempo. Quer trocar de roupa enquanto eu cuido de alguns detalhes? Sim, obrigada. A sua bagagem já está na suíte presidencial, senhor. Ah, sim. Eu te acompanho. Muito obrigado. De nada. Eu já volto. Toda, senhor. Como foi hoje? Muito bem. De manhã andei banho nos meus quinze filhinhos. E você, como se sente, madrinha? Não, muito bem. É uma pena que Francisca tenha tido que cuidar do meu trabalho. E você, como se sente, madrinha? Não, muito bem. É uma pena que você tenha tido que cuidar do meu trabalho. É uma pena que você tenha tido que cuidar do meu trabalho. Quando a gente chega a esta idade, os males não desaparecem. O padre Salvador veio me procurar hoje. É? E o que ele disse? Que o passarinho contou para ele que eu estava fazendo muitas travessuras. E que eu não tinha me confessado. Dá para acreditar? Ora, filha, se na sua idade não fizesse travessuras, eu estaria muito preocupada. Mas sente-se, filha. Temos que conversar. Esta conversa parece mais séria do que a do padre Salvador. Muito boa tarde a todos. E muito obrigado por estarem aqui. No dia de hoje, o Hotel Real de La Fuente abre suas portas para o turismo mundial. E é uma grande honra para mim que seja precisamente aqui. Neste convento da Limpia Concepcion. Maravilhosa joia arquitetônica do século XVI. Bárbara, Quero que me dê a honra de cortar a fita. Filha, você sabe que os seres humanos não vivem para sempre? Escuta a luz, Clarita. Você é uma menina muito inteligente e tem que compreender. Eu sou uma pessoa muito velha. E não me resta muito tempo pela frente. Não fala isso, madrinha. Você tem que prometer para mim que quando eu não estiver aqui, você continuará sendo a mesma menina boa, obediente, alegre e cheia de otimismo que foi sempre. Tá, eu prometo. Mas se você morrer, quem vai cuidar de mim? Com isso, não se preocupe. Todos temos uma pessoa que nos protege. Se eu chegar a faltar, você não ficará sozinha. Nunca ficará sozinha. A minha mãe mandou-me chamar? Sim, dona. Tenho uma missão especial para você. Que alegria! Trata-se de uma menina maravilhosa. Olha, é aquela pequenina que vive no orfanato. vive lá com a madrinha Cata. Mas se a madrinha cuida dela, para que precisa de mim? O tempo de vida de Cata está contado. Quando Deus chamá-la para o seu lado, começa a sua tarefa, cuidar de Luz Clarita. Luz Clarita? Luz Clarita. Que nome mais lindo. Foi feito sob medida. E quando eu a conhecerei? Em breve. Por que não marcamos logo a data do casamento? Ainda não é o momento, Bárbara. Como você sabe, eu levei Manoela aos melhores médicos. E ela ainda não conseguiu superar a morte da mãe. Por isso ela sente ciúme de você e acha que você não ama. Que absurdo. Acha que devemos esperar até termos a aprovação dela? Para casarmos? É questão de tempo. E se nosso relacionamento continuar tão bem como até agora, nós poderemos casar? Isso se seus filhos concordarem. Quero te dar uma coisa, Luz Clarita. Um avental? Meu Deus, ele é lindo. Espero que ele seja útil. Eu sei o quanto você gosta de cozinhar. Como você me ensinou. E as sobremesas são sua especialidade. Filha, antes que seja tarde demais, preciso falar uma coisa. É uma coisa muito importante que eu guardei como segredo por muitos anos. Eu adoro segredos. Você também tem uma filha. e por isso sabe o lugar que os filhos têm na vida da gente. Para mim, meus filhos são o mais importante. Como Erica deve ser para você. Sim, mas chegará o dia em que ela e seus filhos casarão e terão uma vida em outro lado. Eu também já pensei nisso. Mas Manoela ainda é pequena e precisa de mim. Falei com o Salvador. E juntos decidimos procurar uma colega que ajude Manoela a resolver esse problema. Me dê um tempo. Bom, a menina não é má ideia. Assim, talvez deixe de ser tão agarrada com você. Salvador sugeriu que levasse uma menina do orfanato. Uma orfãzinha. Teriam experiências semelhantes e seria positivo para ambas. Mas uma orfã? Sem educação?